No Monte da Adoração Deus pediu um sacrifício Caminho para moriar Mesmo que seja tão difícil Cante Mesmo que os meus olhos não consigam enxergar Eu vou confiar Ainda que as circunstâncias ligam não vai dar Minha fé me diz Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Você que acredita nessa palavra Joga a mão lá em cima e dá um braço de glória No Monte da Adoração Deus pediu um sacrifício Caminho para moriar Mesmo que seja tão difícil Mesmo que os meus olhos não consigam enxergar Eu vou confiar Ainda que as circunstâncias ligam não vai dar Minha fé me diz Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Pai, eu vejo a areia Pai, eu vejo fogo Mas não consigo ver o sacrifício Pai, eu vejo areia Pai, eu vejo fogo Mas não consigo ver o sacrifício Ele proverá Pai, eu vejo areia Pai, eu vejo fogo Mas não consigo ver o sacrifício Pai, eu vejo areia Pai, eu vejo areia Pai, eu vejo fogo Mas não consigo ver o sacrifício Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu sei Ele proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Adore a igreja Ele está entrando hoje com provisão na tua vida, na tua casa, na tua família Se você crer, é que a tua voz lhe diga Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá Aplauda o Senhor Jesus, nós cremos nisso, eu creio, Deus abençoe você Deus abençoe, que honra pra nós ter você aqui, aplauda o Jesus mais forte pela vida da Astora Midian Lima Aleluia, glória a Deus